Projeto de lei complementar nº 8, barra 2021, de autoria do órgão executivo, altera dispositivos do Código Tributário Municipal para instituir o valor venal de referência para fins de recolhimento do ITBI e da outras providências. Solicito ao orador que faça a leitura do parecer jurídico. Parecer da assessoria jurídica legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, cuido Projeto de lei acimaepigrafado de alterar dispositivos do Código Tributário Municipal e instituir o valor venal de referência para fins de recolhimento do ITBI. Cole-se da mensagem nº 31, barra 2021, a motivação injustificativa do aludido diploma alterador que, em síntese, objetiva definir parâmetros específicos para a ferição da base de cálculo do imposto sobre transmissão intervivos com a apuração do valor de mercado dos bens e direitos transmitidos. Tal iniciativa objetiva ainda evitar sonegação e defasagem na apuração do aludido tributo, permitindo maior eficiência na arrecadação de receita tributária. No que concerne aos requisitos exigidos à sua admissibilidade, a presente propositura encontra-se redigida em termos claros, objetivos e concisos em língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrito pelo seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em emenda, precedido de justificativa escrita em conformidade com as disposições regimentais dessa Casa de Leis. A articulação do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, em especial àqueles decorrentes da Lei Complementar nº 95, barra 98, não merecendo, assim, qualquer reparo posto que cumpridos os requisitos de admissibilidade. Em acatamento às disposições regimentais, cuidou o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa de realizar audiência pública eletrônica, onde se conferiu oportunidade aos munícipes de acesso à íntegra da propositura legislativa, como também participação efetiva na elaboração da propositura com eventuais ofertas de sugestões por meio de mensagens ou participação verbal por meio da plataforma digital Zoom, disponibilizada no sítio eletrônico www.camaracaraguá.sp.gov.br. Tal medida for adotada em razão da candente situação de calamidade pública pela qual o país e nosso município está sendo acometido, e de atendimento às recomendações das autoridades sanitárias em manter o distanciamento social. Assim, sobre o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, posto que é apresentada no regular exercício da competência legislativa dessa Casa de Leis. Por fim, reitere-se oportunamente que a manifestação dessa assessoria jurídica legislativa serve, apenas e tão somente, como norte, dado seu caráter meramente opinativo, eis que não vincula, frise-se em absolutamente nada, a soberania popular representada pela manifestação dos excelentíssimos senhores vereadores perante as comissões permanentes, Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público, Segurança e Meio Ambiente, bem como pelo Egrégio Plenário, no enfrentamento do mérito e conveniência da presente propositura, por ocasião de sua deliberação, podendo seus fundamentos serem ou não observados pelos membros deste Poder Legislativo. Ultrapassadas tais questões de ordem constitucional e legal, acaso a presente propositura seja submetida à discussão e deliberação pelo Egrégio Plenário, exige-se para ser aprovado o quórum de maioria absoluta em turno único de votação. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo deste Egrégio Plenário, Caraguatatuba, 6 de dezembro de 2021, Carlos Alberto Paulino Ferreira, assessor jurídico legislativo. Lido, Sr. Presidente. O projeto consta uma emenda. Peço ao orador que faça a leitura da emenda do projeto. Emenda ao projeto de lei complementar nº 08, barra 2021, que altera dispositivos do Código Tributário Municipal para instituir o valor venal de referência para fins de recolhimento do ITBI e da outras providências. Fica o projeto de lei acrescida de artigo, onde couber com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar o valor referente ao pagamento do ITBI, imposto de transmissão de bens de imóveis, em até seis parcelas iguais. Parágrafo único. O registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis fica condicionado com a devida quitação total do ITBI. Justificativa. A presente emenda visa amenizar a forma de pagamento do ITBI em até seis vezes, já que atualmente esse pagamento é feito à vista e, muitas das vezes, o contribuinte não dispende desses valores para poder finalizar a transação imobiliária junto ao cartório de registro de imóveis. Com a aprovação da presente emenda, o contribuinte poderá antecipar seu pagamento de forma parcelada e programada. Daí o motivo da apresentação da presente emenda, que espero, receba o aprovo dos nobres pares. Sala Benedito Zacarias Arouca, 3 de dezembro de 2021, Jair Araújo da Silva, vereador Jair Silva. Líde-se ao presente. Passa a palavra ao autor da emenda, vereador Jair Silva. Vossa Excelência tem três minutos para falar sobre a emenda. Senhor presidente, senhores vereadores e a todos que nos acompanham. A justificativa, ela é muito clara. Essa emenda, ela sugere que o ITBI, que hoje ele é cobrado em parcela única pelo município, ele possa ser parcelado em até seis vezes. Lembrando que, no momento do registro, todas as parcelas deverão estar quitadas. Só isso, senhor presidente. Mais algum, vereador? Dizemos a palavra. Vamos à votação da emenda. Vereador Agnaldo Butiá. Favorável. Vereador Antônio Carlos Júnior. Favorável. Vereador Aurimar Manzano. Favorável a emenda. Vereador Celso Pereira. Favorável. Vereador Baduca Filho. Favorável. Vereador Cristian Bota. Favorável. Vereador Fernando Cuiu. Favorável. Vereador China. Favor. Favor. Vereador Dé Construtor. Favorável. Vereador Jair Silva. Favor. Vereador Gil Oliveira. Favorável. Vereador Bigode. Favorável, presidente. Vereador Marcos Quincas. Favor. Vereador Tata Aguilar. Favorável. E vereadora Vera Moraes. Favorável. A emenda foi aprovada. Passaremos agora para a discussão do projeto, esse projeto da Autoria Executiva. Então, convido o líder do prefeito nessa casa, o vereador Jair Silva, para fazer a complementação, a fala do projeto, senhor interno teor. O senhor tem cinco minutos, vereador. Novamente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto objetiva readequar a legislação tributária municipal, as novas diretrizes estabelecidas pelo provimento 88-19 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, relativos à sonegação fiscal e evasão de receitas. Trata, senhor presidente e senhores vereadores, de um tema complexo, que, por versar sobre tributos municipais, foi necessário a realização de duas audiências públicas. Oportunidade esta que todos os vereadores e munícipes tiveram para sanarem suas dúvidas. Cuida ainda a propositura, senhor presidente e senhores vereadores, de instituir o valor venal de referência para fins de recolhimento de ITBI. É dessa forma, conto com o indispensável apoio dos nobres pares para sua aprovação. Mais algum vereador deseja falar? Então, vamos à votação, Kinkas. Bruno Marcos Kinkas, vossa excelência, tem cinco minutos. Na verdade, é esclarecer um pouco mais que isso vem a ajudar que as pessoas não encaiem em problemas futuros. Eu conheço alguns amigos meus que compraram um imóvel, pagaram o valor venal e aí depois teve que se explicar a receita federal. Porque, às vezes, você tira o dinheiro do banco para uma finalidade, pagou um terreno de 100 mil. E, de repente, você vai pagar 30, onde foi o 70? Então, a ideia desse valor de referência não é somente passar o imóvel pelo valor real, mas também dar mais clareza às transações que existem no município e, certamente, também vai acabar fortalecendo os cofres públicos, né? Porque a prefeitura estava perdendo muito dinheiro com esses valores errados que passavam. Tinha pessoas que tinham terreno lá na Tabatiga, que custa 8 milhões e passava por 500 mil reais, entendeu? Então, é complicado. É parabenizar o Executivo pela propositura e o Jair pela defesa. Obrigado. Mais algum vereador deseja falar? Então, vamos à votação do projeto. Vereador Agnaldo Butiá. Favorável. Vereador Antônio Carlos Júnior. Favorável. Vereador Aurimar Manzano. Contrário. Vereador Celso Pereira. Favor. Vereador Badu Cafilho. Favor. Vereador Cristian Bota. Favorável. Vereador Fernando Cuiu. Favorável. Vereador China. Favorável. Vereador Dé Construtor. Favorável. Vereador Jair Silva. Favorável. Vereador Gil Oliveira. Favorável. Vereador Bigode. Favorável, presidente. Vereador Marcos Quincas. Não saiu a voz, Marcos Quincas. O microfone fechou. Aí. Favorável. Ok. Vereador Tata Aguilar. Favorável. E vereadora Vera Moraes. Favorável. O projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e um contrário. Não saiu a voz, Marcos Quincas. Não saiu a voz, Marcos Quincas. Não saiu a voz, Marcos Quincas. Não saiu a voz, Marcos Quincas.